Veja nesta edição, custo da cesta básica do paraense chega a quase 300 reais em setembro. Mutirão oferece teste de paternidade e regularização eleitoral. A sagração do novo bispo de Abaetetuba. A primeira reportagem da série sobre as principais romarias do sírio. Devoção a Nossa Senhora de Nazaré contagia as crianças. Exposição presta homenagem à Rainha da Amazônia. E uma entrevista sobre o trabalho de evangelização durante o sírio de Nazaré. Hoje é segunda-feira, 7 de outubro, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a semana falando de economia. Segundo dados do Diese, 14 das 18 capitais pesquisadas apresentaram diminuição no custo da alimentação básica em setembro. No Pará, 47% do salário mínimo são comprometidos com os 12 itens essenciais da cesta básica. Mas neste período que antecede o sírio, novos produtos são acrescentados para quem mora em Belém. Nossa equipe foi até um supermercado da cidade para saber a opinião dos consumidores sobre os preços dos produtos. Em Belém, na análise geral dos preços, esse custo apresentou redução de 1,27%, embora alguns produtos tenham sofrido aumento. Entre eles, o pão com alta de 6,2%, o leite com alta de 3,10% e a carne bovina com alta de 2,28%. Entre os principais produtos que sofreram queda de preço estão o tomate com diminuição de 16,94%, o feijão que diminuiu 6,45% e a farinha de mandioca com queda de 1,51%. Além dos produtos básicos da mesa do paraense, os consumidores em Belém já começaram a fazer as compras do almoço do sírio. Neste supermercado, por exemplo, a maniva pode ser encontrada de R$ 2,24 até R$ 3,20. O tucupi de R$ 6,05 até R$ 6,85. E o tradicional pato pode ser encontrado de R$ 8,99 até R$ 11,48. Nós tivemos um significativo de preço apenas na maniçoba, na realidade na folha da maniva, porque isso está tendo um problema, inclusive não vem só da maniçoba, isso vem desde a farinha, porque onde era plantado, as áreas que eram plantadas farinha, estão plantando D&D. Isso diminuiu a cultura da farinha e automaticamente a demanda continua a mesma, mas diminuiu a produção. E você sabe que onde a oferta é a procura, quando a oferta não atende a procura de tudo, a tendência do preço aumentar. Já percebeu alguma mudança nos valores dos produtos para menos ou para mais? Não, até agora eu não percebi nenhuma diferença nos preços este mês, da cesta básica, daquilo que a gente compra todo mês. O que eu achei foi um aumento no preço do pato, eu acho que o pato esse ano aumentou bastante o preço do pato. Mais ou menos, não está muito barato nem muito caro, agora o pato, o jambu, o tucupi, a gente compra no vero peso. É mais barato? Mais barato com certeza. Nós estamos tendo problema e acho que o governo podia incentivar esse pessoal dessas ilhas, desses interiores, como esse cinturão que eu chamo dessa dalsa viária, essas ilhas que nós temos próximas de Belém, para dar trabalho para essas pessoas ribeirinho, ou muito deles carente, para produzir o pato e nós trazer aqui para Belém. Agora nós temos um problema, por exemplo, supermercado não pode vender pato vivo. Se nós mandarmos abater, mesmo que com toda a higiene, dentro das nossas câmaras, das nossas salas de preparação, mesmo assim nós precisaríamos de um CIF, o que nós não temos, que também é difícil de tirar só para um período. E agora vamos falar de saúde. A Secretaria de Saúde Pública do Pará realiza neste mês de outubro, uma série de ações voltadas para a prevenção do câncer de mama. A programação faz parte da campanha Outubro Rosa. Uma das principais ações é a iluminação de monumentos e prédios públicos das cidades. Em Belém, serão iluminados algumas instituições e os coretos das praças da República e Batista Campos. No próximo dia 16, no Teatro Gasômetro, haverá uma mesa redonda com a presença de mastologistas, psicólogos e enfermeiros. O câncer de mama é o que mais acomete as mulheres em todo o mundo. Na região norte, é o segundo tumor mais incidente, ficando atrás apenas do câncer do colo do útero. E ainda falando de saúde, a coleta de dados da Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos do Ministério da Saúde começou ontem no Pará. Em todo o país, as pessoas serão entrevistadas sobre temas como o uso de remédios, acesso aos produtos no SUS e automedicação. No Pará, cerca de 3.500 moradores de 22 municípios deverão participar da pesquisa. A previsão é que os dados estejam finalizados no início de 2014. E neste final de semana, a Casa da Justiça e Cidadania em Belém promoveu um mutirão para reconhecimento de paternidade e regularização eleitoral. Cerca de 30 pais foram convocados pela Justiça para fazer testes de DNA neste final de semana em Belém, na Casa da Justiça e Cidadania. E o comparecimento foi exemplar. Quando a gente faz o exame de DNA, ele geralmente acontece em dia de sábado para facilitar a vida dos pais que vêm coletar o exame. Para não ter que sair do emprego durante a semana, fica mais fácil durante o sábado. A gente aproveita que já vai ter o exame de DNA e inclui alguns serviços. Desde o início do projeto Pai Presente, em 2011, foram mais de 2.000 reconhecimentos. Cerca de 200 pessoas buscam mensalmente o serviço. Além do reconhecimento de paternidade, a Casa oferece diversos serviços de cidadania. O atendimento ao consumidor com o PROCON, a regularização fundiária com a ouvidoria agrária, os serviços de assistência jurídica com estudantes de direito e a defensoria pública. O segundo serviço mais procurado é o da defensoria pública, com 133 atendimentos por mês. No PROCON, são mais de 120. Cícero veio buscar orientações jurídicas para conseguir a guarda da filha. Ele já saiu daqui com a ação ajuizada. Como tem a justiça gratuita e eu podendo economizar mesmo e tudo, porque eu não estou muito bem, então eu vim aqui a casa que eu fui bem informado mesmo, lá na faculdade mesmo, que havia essa ação social hoje aqui. Neste final de semana, o Tribunal Regional Eleitoral também esteve na casa para oferecer serviços de emissão do título de eleitor, a transferência do local de votação, segunda via e revisão eleitoral. Mas a demanda foi fraca, foram realizados apenas 10 atendimentos. Sempre é bom a gente se antecipar, é bom não deixar para a última hora, para não enfrentar filas. Então a gente faz uma divulgação e espera que o cidadão venha para fazê-lo retirar seu título, um alistamento, fazer uma transferência. Ele tem que trazer um documento de identidade original e tem que também trazer um comprovante de residência. Nós estamos aqui prontos para atendê-lo. A ação itinerante do TRE continua até maio do ano que vem em escolas, praças e instituições do Pará. Neste domingo, milhares de pessoas participaram em Belém da Caminhada pela Vida. Elas saíram pelas ruas do centro da cidade pedindo mais respeito e valorização à família. Os manifestantes condenam o aborto, a eutanásia, a pílula do dia seguinte e pediram respeito aos idosos. A programação celebra a Semana Nacional da Vida e do Dia do Nascituro, marcado para amanhã. O evento foi promovido pelas pastorais familiares do Regional Norte 2, da CNBB e da Arquidiocese de Belém. A caminhada terminou na Praça Santuário. Neste final de semana, duas dioceses paraenses estiveram em festa. Em Cametá, aconteceu a ordenação de Dom José Maria Chaves dos Reis, que assume a diocese de Abaitetuba. Hoje, vamos acompanhar a primeira parte da reportagem de Caroline Guimarães e João Siqueira. Um homem simples, de poucas palavras e muitas ações. Esta é a descrição de muitos que conhecem o novo bispo da diocese de Abaitetuba, Dom José Maria. A ordenação episcopal aconteceu na cidade de Cametá. Foi nesta diocese que nasceu Dom José, mais precisamente na cidade de Oeiras do Pará. Vindo de família humilde, ouviu o chamado de Deus e se consagrou à vida religiosa. Empenha a grande dedicação ao trabalho da igreja. E foi a partir de seus serviços que surgiu a indicação ao episcopado. A escolha começa com uma indicação, seja do bispo próprio, seja dos outros bispos do regional. Quando vem um padre que tem liderança, que tem sentido pastoral, que é um padre, digamos assim, entregue à missão, normalmente os bispos indicam aquele padre para a nunciatura. A nunciatura começa uma pesquisa, que pode durar dois, três ou quatro anos ou mais, na qual ao menos um grupo, umas 30, 40 ou até 50 pessoas são consultadas sobre esse padre. Então, normalmente o padre, o nome desse padre entra numa lista de três, uma tríplice lista que é apresentada a Roma. E Roma escolhe, o Papa escolhe um deles. Então, nesse sentido, acho que fez todo o processo até chegar até a notícia. Na verdade, nos pegou a todos um pouco de surpresa, né? Apesar que sabíamos que o seu nome estava sendo cogitado, mas na verdade a gente não tem nesse processo todo, notícias, como vai, como não vai. Então, um pouco de surpresa. Inclusive a ele também, que ele também não imaginava isso, né? Um dia de grande festa para a igreja. Em Cametá, a Catedral de São João Batista ficou pequena para acomodar tantas pessoas. A Praça dos Notáveis, que fica em frente à Catedral, transformou-se então em espaço de oração e acolhida de quem veio das dioceses de Cametá e Abaitetuba e da Arquidiocese de Belém. E foi assim, ao pôr do sol e às margens do rio Tocantins, que iniciou a celebração eucarística e ordenação episcopal de Monsenhor José Maria Chaves dos Reis. A missa presidida por Dom Jesus Maria, Bispo da Diocese de Cametá, foi repleta de homenagens e demonstrações de carinho. O Evangelho deste dia falou sobre a figura do bom pastor, aquele que conhece suas ovelhas e as ama. Leitura ouvida com carinho por Dom José, que assume a diocese de Abaitetuba. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Após a leitura do Evangelho, deu-se início ao rito de ordenação. O eleito ao episcopado foi apresentado formalmente. Nomeá, o reverendíssimo Monsenhor José Maria Chaves dos Reis, Bispo da Diocese de Abaitetuba, no estado do Pará. Então, o escolhido para bispo foi interrogado diante do povo quanto à fé e à missão que assumirá. Como bom pastor, queres procurar as ovelhas errantes e conduzi-las ao rebanho do Senhor? Quero. O eleito então se prostrou e cantou a ladainha, acompanhado pelo coro. Em silêncio, os bispos presentes impuseram as mãos sobre Dom José e fizeram a prece de ordenação. Dom José Maria foi ungido na cabeça, o que significa especial participação do bispo no sacerdócio de Cristo. Foi-lhe entregue o livro dos Evangelhos, o que deixa clara a pregação da palavra de Deus como missão principal. O anel lhe foi colocado nas mãos. Significa a fidelidade do bispo para com a igreja. A imposição da mitra mostra o esforço na busca pela santidade. E a entrega do báculo de pastor lembra-lhe o encargo de reger a igreja a ele confiada. E agora vamos falar de protestos. Os moradores das ruas Carlos Santos e João Nunes, no bairro do Parque Verde, em Belém, voltaram a fechar a Avenida Augusto Montenegro, no sentido Icoraci, Belém, nesta manhã. É a segunda vez que acontece esta manifestação. Eles cobram melhorias de infraestrutura nas ruas do bairro. A via já foi liberada. Durante esta semana, nossas entrevistas terão como tema o Sírio 2013. Hoje a repórter Larissa Cristina conversa com a diretora de Evangelização, Lília Acatauaçu. Vamos saber mais sobre os resultados das peregrinações e do trabalho de preparação dos belémenses para viverem bem esta grande festa em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Larissa. Marcos, neste ano foram distribuídos mais de 100 livros de peregrinação e cerca de 1.500 pessoas foram preparadas para realizar esses encontros de casa em casa. Se você quiser mais detalhes e participar da nossa entrevista sobre a evangelização no Sírio 2013, ligue para a gente através do 4006-9211. A Lília Acatauaçu está aqui ao nosso lado para tirar todas as nossas dúvidas e dar mais detalhes para a gente. Lília, muito obrigada pela sua presença no Nazaré Notícias e pela sua entrevista. Primeiro vamos esclarecer. O trabalho de peregrinação, ele é o grande momento encontrado pela diretoria da festa para poder evangelizar, preparar as pessoas para participar do Sírio de Nazaré? Acredito que sim, Larissa. Veja, a igreja, ela nos proporciona dois tempos litúrgicos muito importantes. A quaresma nos prepara para a Páscoa e o Advento nos prepara para o Natal. E acreditamos que o tempo de peregrinação para acontecer o Sírio de Nazaré, ele é também muito importante. É o momento que a gente prepara o coração, essa casa e arruma tudo para receber Nossa Senhora que caminha conosco nesta quinzena. Neste ano, nos surpreendemos com o número de livros. Foram 100 mil livros, 100 mil exemplares. O ano passado, esse número ficou em 90 mil. Mas os livros terminaram e a gente teve que editar mais 10 mil para completar os pedidos e as solicitações que chegavam para nós todo o tempo. Além disso, nós fizemos um momento de preparação no hangar, onde recebemos todas as pessoas que trabalham nas peregrinações. São os dirigentes de peregrinação, que assim a gente chama. E nesta manhã, nós apresentamos esse material. Material este que vem sendo trabalhado desde o começo do ano. Assim que nosso arcebispo divulgou o tema do Sírio, a Igreja em Oração Unida Maria, Mãe de Jesus, nós começamos então a preparar o conteúdo desse livro. E é um livro rico, que traz muitos ensinamentos. Então, o nosso desejo da Diretoria de Evangelização, como todos os que participam dessa festa, é que as pessoas se preparem espiritualmente para viver o sírio também. Saindo um pouco mais da cultura, mas entrando com mais ênfase na religiosidade. Então, esse é um tempo fundamental. E paralelo a esse trabalho das peregrinações, vocês realizam também trabalhos com a juventude, com as crianças? Também, Larissa. Nós temos um projeto Jovens Evangelizadores da Corda. É um projeto que já existe entre nós há cinco anos. E este ano, mais uma vez, nós vamos contar com muitos deles, auxiliando os romeiros que puxam a corda de Nossa Senhora. É um trabalho também de preparo. Nós também recebemos esses jovens em manhãs de formação. As paróquias também trabalham esses jovens em grupos menores. E é um projeto que vem dando certo e a gente acredita que ele tende somente a crescer. E este ano, nós tivemos uma novidade interessante. O livro de peregrinações, ele veio com algumas ilustrações. E nós, então, transformamos essas ilustrações numa cartilha para colorir. E estas cartilhas, tivemos uma tiragem de 10 mil livrinhos. E foram entregues às catequeses das grandes paróquias aqui de Belém. E as catequistas puderam inserir as crianças nesse momento de evangelização. Nós estamos, Lilian, já bem próximo ao Círio de Nazaré. Estamos na semana que antecede essa grande festa. Como é que fica esse momento, esses últimos momentos? São os últimos encontros de peregrinação. As pessoas já vão encerrar, a gente já vai ter a apresentação do manto. Existe algum conselho específico para viver essa última semana? Olha, nós temos notícia, Larissa, que as peregrinações estão encerrando, né? Aquelas pessoas que saíram para peregrinar nas casas já estão no momento de encerramento. Então, acontece o sorteio daquela imagem que peregrinou. E o compromisso, não é, de no ano 2014, tudo aquilo acontecer outra vez. Então, o que a gente deseja é que todos possam aproveitar esse tempo de preparo para quando Nossa Senhora se aproximar de nós, no dia 13 de outubro, a gente possa olhar para ela e com o coração agradecido, se comprometer em anunciar a palavra de Jesus que ela carrega no colo. Lilian, muito obrigada pelas suas informações por enquanto. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre o trabalho de evangelização durante o sírio de Nazaré. Agora eu vou aí para o estúdio. É com você, Marcos. A Prefeitura de Belém sancionou duas leis. Uma instituiu o Dia Municipal do Romeiro e a outra estabelece o Dia Municipal em homenagem à Santa Maria de Belém. A cesta que antecede a grande procissão do sírio foi a data escolhida para homenagear os romeiros que chegam à cidade vindos de todo o Brasil, que o dia 1º de setembro foi reservado para prestar homenagem à padroeira da capital paraense. As leis foram assinadas no dia 27 de setembro e entrarão no calendário de eventos oficiais do município. E você acompanha ainda nesta edição, Devoção à Nossa Senhora de Nazaré, Contagia as Crianças. A exposição presta homenagem à Rainha da Amazônia. E voltaremos a falar sobre o trabalho de evangelização durante o sírio de Nazaré. Voltamos em dois minutos, não saia daí. Esta semana o Nazaré Notícias exibe uma série de reportagens sobre as principais romarias do sírio de Nazaré. Hoje você vai conhecer um pouco do percurso e das homenagens que acontecem durante o traslado para Nanindeua. O traslado para Nanindeua é a primeira e a mais longa das 11 romarias oficiais do sírio de Nazaré. Após a missa celebrada na Basílica Santuário, o coral da Guarda de Nazaré homenageia a Nossa Senhora. Já na Berlinda, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é conduzida por algumas das principais ruas da capital paraense. No trajeto, várias paradas para homenagear a Mãe do Cristo. Hospitais. Continuem abençoando a todos nós paraenses e a todas as pessoas que estão aqui presentes. Escolas. Residências. Todos são ao mesmo tempo filhos, irmãos, devotos. A carreata segue pela Avenida Almirante Barroso, BR-316, e por ruas de bairros dos municípios de Nanindeua e Marituba. Passa por paróquias e comunidades da Arquidiocese de Belém. O esforço de quem caminha ou corre e os olhares de quem espera traduzem a fé dos paraenses. Ave, ave, ó Senhora da Berlinda, Ave Maria, este é meu grito de fé. A Romaria, que sai às 8 da manhã da Basílica Santuário, chega por volta das 9 da noite à paróquia de Nossa Senhora das Graças em Nanindeua, onde é celebrada a missa. Hora de descansar para mais uma Romaria no dia seguinte. Porque eu tenho esperança e muita fé, porque eu quero ter amor bem mais ainda, porque te amo, Senhora de Nazaré, quero puxar a corda de tua berlinda. E amanhã você vai saber mais sobre a Romaria Rodoviária, que conduz a imagem de Nossa Senhora de Nazaré de Nanindeua até Icoraci e a Romaria Fluvial. A diretoria da Festa de Nazaré e a Arquidiocese de Belém lançaram ontem a campanha Não Corte a Corda para o Sírio 2013. A ação pretende conscientizar os promesseiros quanto ao corte antecipado da corda. A campanha está sendo veiculada pelos meios de comunicação e tem à frente o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira. Para evitar o corte antecipado, o arcebispo fará a bênção da corda na Avenida Nazaré, em frente ao Colégio Santa Catarina de Sena. A campanha surgiu no Sírio de 2011 e foi motivada pela necessidade de manter vivo um dos principais símbolos de devoção à Nossa Senhora e também para evitar possíveis acidentes nas procissões. A redação do Sírio de Nazaré deste ano teve como tema o poder da oração. 82 jovens se inscreveram e o prêmio de melhor redação foi para uma jovem de 15 anos. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. É isso mesmo, Marcos. E nós estamos aqui com a vencedora do concurso de redação do Sírio 2013, a Gabriela Lima Cavalcante. Gabriela, obrigada por conversar conosco. A Gabriela tem apenas 15 anos, está no segundo ano do ensino médio e já ganhou um concurso grande como esse. Gabriela, como foi a sua preparação para esse concurso? Bom, eu li as redações anteriores do concurso, eu pesquisei sobre o Sírio também, sobre Nossa Senhora, e contei com a preparação da escola para fazer a redação. Agora, Gabriela, participar do concurso, foi uma escolha sua? Por que você decidiu falar, não, eu vou participar do concurso do Sírio, eu quero ver como é? Na verdade, foi o professor que me indicou e a coordenadora da escola me chamou para perguntar se eu queria. E eu aceitei pensando na experiência para o vestibular do ano que vem. Gabriela, obrigada por conversar conosco. Você aqui é ao meu lado também, o professor Demetrio Mácula, ele que é o professor de redação da Gabriela e das turmas aqui do colégio. Professor, ver a Gabriela sendo premiada, uma indicação sua, sendo premiada no concurso de redação do Sírio, que é um concurso concorrido mesmo, qual é o sentimento que fica? Um sentimento de serviço cumprido, né? A gente fica feliz, muito feliz mesmo, por saber que o fruto do nosso trabalho está sendo produtivo. A Gabriela é uma pessoa que escreve muito bem e tem demonstrado isso nas várias redações que a gente tem feito na escola. As notas são muito boas, são notas talvez as mais altas da turma, e isso deixa a gente, assim, com uma sensação de dever cumprido. Realmente muito feliz a participação dela no concurso. Foi uma escolha feita, assim, muito à vontade, né? Com muita certeza. Foi, sem nenhuma sombra de dúvida. Quando nós recebemos o convite para a participação do concurso, eu já tinha em mente que a Gabriela seria a nossa candidata. E, de fato, não erramos, né? Nós tivemos a felicidade de ter acertado em cheio na nossa indicação. Professor, muito obrigada por suas informações. Parabéns. Parabéns, Gabriela, por ter conseguido o primeiro lugar, que isso sirva de estímulo para muitas outras redações, tá bom? Muito obrigada. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está conversando com a diretora de Evangelização do Círio 2013. Larissa. Marcos, outro trabalho realizado pela diretoria da festa durante o Círio é para cativar a juventude e a programação do Círio Musical. Quer dizer, Lilian, que através da música vocês conseguem conquistar, atrair cada vez mais os jovens? Certamente, Larissa. Esse ano a diretoria da festa está comemorando os 10 anos de Círio Musical. É a décima versão do evento. E são 15 dias de show na Praça Santuário com artistas e bandas católicas. Mas antes do show, nós temos a proclamação da palavra, nós temos a reflexão da palavra, nós temos um momento de louvor que é realizado pelo sacerdote antes de acontecer o show. E temos também mais de 10 comunidades católicas que se revezam em pequenos quiosques montados na Praça Santuário, e também para aconselhamento de jovens, conversas. Então, todas as oportunidades que nós temos de levar um pouco dessa evangelização para os jovens, a gente não desperdiça. E o Círio Musical é uma delas. A praça cheia de gente do dia 13 ao dia 27. Então, é momento importante para nós também. Agora, nessa última semana, que já antecede o Círio, que oportunidades vocês têm ou vocês contribuem para que as pessoas possam estar mais próximas desse momento espiritual, já que as peregrinações estão terminando? Tem um momento muito forte, que é o momento de vigília e adoração. São 48 horas ininterruptas de adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, é a nossa força, é o sustento para que tudo aquilo que a gente planejou possa acontecer é de acordo com o que a gente programou, mas acima de tudo, de acordo com a vontade de Deus. A vigília abre na quarta-feira, às 8 horas da manhã, com uma missa celebrada pelo nosso arcebispo, e ela encerra seus trabalhos às 6h30 da manhã da sexta-feira, quando então a gente se dirige à Basílica Santuário. Lá tem a celebração da missa, que antecede o traslado para a Nenideua. Então, são momentos importantes, e todo mundo que quiser participar, a igreja está aberta. A vigília acontece na Capela Bom Pastor? Na Capela Bom Pastor, ali no Centro Social de Nazaré, na quarta-feira, às 8 horas da manhã. E a partir daí, é só oração e adoração. E a Basílica Santuário, ela também promove, nesse período, uma programação especial para cativar esses romeiros, para também promover, dar esse trabalho de espiritualidade? Também. A Basílica, ela tem uma programação intensa na quinzena. Então, tem muitos grupos que fazem visitas à Praça Santuário, são visitas programadas, mas temos também as celebrações das 18 horas, que na quinzena, ela conta com bispos do Brasil inteiro, que vêm até aqui para deixar uma palavra para o nosso povo aqui do Pará. Agora, para a gente finalizar, Lília, é importante também que a gente esclareça, como é que a Diretoria de Evangelização, ela acaba trabalhando, em parceria com as outras diretorias, para promover esse trabalho todo grande, que é o Sírio de Nazaré? Ah, certamente. Quando a gente promove esses eventos, então, a Diretoria de Eventos trabalha conosco, a Diretoria de Decoração está sempre enfeitando os nossos altares, a Diretoria de Marketing planeja os instrumentos e onde vai veicular todas as peças, para que chame as pessoas para tudo isso. Então, é um trabalho de parceria. A Diretoria de Procissões, a gente se envolve com elas no projeto Jovens Evangelizadores da Corda. Então, tudo isso é um trabalho que ele é articulado e a gente tem essas nossas reuniões ordinárias durante todo o ano para que tudo saia conforme o programado. Obrigada, Lília, pela sua entrevista. Desde já a gente agradece e também deseja a você um Feliz Sírio. Muito obrigada. Muito obrigada, Larissa, também pela participação e a todos que estão nos ouvindo. Um Feliz Sírio e até semana que vem. Marcos, a gente volta aí no estúdio. É com você. E neste clima de Sírio, vamos acompanhar nesta reportagem como a devoção à Virgem de Nazaré contagia as crianças e o que elas entendem sobre esta grande festa mariana. E Maria, Mãe de Deus Cada um, do seu jeitinho, agradece, reza e louva. A devoção por Nossa Senhora de Nazaré é repassada de geração em geração. E desde a infância, essas crianças aprendem o que é o Sírio de Nazaré. Eu gosto de nascerar de Nazaré porque quando ela passa, eu agradeço pela minha família, pela minha mãe e por tudo que ela me deu. Os ensinamentos são repassados durante a catequese. As professoras orientam sobre a devoção à Nossa Senhora e a importância do Sírio. João conhece até a história de como tudo começou. Tem uma história que um caçador, ele foi para a floresta, né, para poder caçar, e aí quando ele viu no alto de uma árvore, ele achou uma imagem da Nossa Senhora. Ele levou para casa, aí ele botou, assim, tipo, uma estante, assim, dele. Aí ele foi dormir. Quando ele acordou, a imagem não estava mais lá. Aí quando ele foi caçar de novo, a imagem estava no mesmo lugar que ele achou. Aí essa história foi se repetindo, se repetindo, até que essa história foi anunciada ao Papa. Aí eles resolveram criar uma capelinha, que hoje em dia já é a Geassé. Aí eles botaram a imagem lá. A devoção deles vem muito da influência dos pais. Marina acompanha o Sírio com a mãe e faz até promessa. Eu acompanho o Sírio, eu vou com a minha mãe, retivar o Sírio, eu faço minha promessa, ela também faz a promessa dela. Aí quando a gente realiza, a gente vai no Sírio de novo, apagando essa promessa. E dentro da religiosidade, eles também aprendem princípios éticos e cristãos. Eu acho que o Sírio de Nazaré tem que ser muito respeitado, porque apesar de ter o nosso Deus querido, tem também a nossa mãe. A Orquestra Choro do Pará se apresenta nesta quarta-feira no Teatro Maria Sílvia Nunes, da Estação das Docas, em Belém. O show será às 9 horas da noite e faz parte da programação Nazaré em Todo Canto, promovida pela Secult, em parceria com a Organização Social Pará 2000. A Orquestra Choro do Pará se formou dentro das oficinas de músicas do projeto da Fundação Curro Velho. No repertório, compositor de Pixinguinha, Ernesto Nazaré, Jacó do Bandolim e Luís Azevedo. A entrada é grátis. Acontece na Capela do Espaço São José Liberto a Exposição Joias de Nazaré. É mais uma homenagem à Rainha da Amazônia. Ao todo, 63 peças compõem essa homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Três empresas, seis produtores e 20 designers trabalham na confecção das joias que fazem parte da exposição, que já acontece há 10 anos. Um dos objetivos é valorizar a produção paraense. A exposição, na verdade, tem três grandes finalidades. Uma é a própria difusão, promoção cultural do nosso Estado, em função da nossa festividade do Cílio de Nazaré, que é, além de ser a maior festa católica do mundo, ela também é uma das maiores manifestações culturais do nosso Estado. O outro objetivo é você promover a comercialização da produção de joias do Estado do Pará, especificamente uma produção que é uma joia religiosa. E o outro objetivo é promover o espaço São José Liberto como um espaço turístico. Peças simples e delicadas que tiveram como inspiração a fé das pessoas e buscaram retratar o povo que acompanha o Cílio de Nossa Senhora de Nazaré. Para se chegar a este resultado, os profissionais envolvidos passaram por um processo que vai desde a criação até a comercialização. Nós temos três grandes momentos nessa produção, nessa coleção. Nós temos o primeiro momento, a criação dela, onde é feito um workshop de geração de produto, tipo uma oficina de criação e é escolhido o tema, os designers se escrevem, é escolhido um tema, esse tema é desenvolvido os projetos das joias. Isso feito, eles participam para a produção, começam a produzir as peças, depois que essas peças estão prontas, elas vêm para um campo que é a atividade de curadoria, de avaliação de qualidade, elas são avaliadas, essa qualidade, para ver se está tudo de acordo com o projeto que foi pensado, e se tem realmente, não tem nenhum problema de produção e a partir disso é finalizado o processo e elas já são codificadas, selecionadas para compor a exposição. São dez anos de produção. Seis deles contaram com peças da designer Celeste Reitman. Este ano ela trouxe duas joias feitas com prata, gemas e diamantes. A inspiração este ano é sempre na Nossa Senhora do Nazaré, em primeiro lugar, a Rainha da Amazônia. Mas eu fiquei voltada muito para os promeceiros, a corda e também a Casa de Plácido, que eu acho muito lindo realmente a casa se manter para receber os promeceiros que vêm dos outros municípios. Então eu resolvi fazer um relicário, que é a Casa de Plácido, o nome da peça, onde eu coloquei prata, gemas e diamantes. Para os profissionais, as joias são mais que objetos de comercialização. São principalmente uma forma de homenagear a Mãe de Deus. Quando eu estou realmente fazendo esse trabalho inspirado na Nossa Senhora, é uma emoção muito grande, que a gente sabe que é o Natal dos Paraenses e a gente vive também muito esse momento, está muito presente. E é difícil até de explicar, que é uma emoção muito linda. A programação terminará no dia 31 de outubro e as visitas podem ser feitas sempre das 9 às 19 horas. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.